E você, garoto? Sik. Tá caindo na armadilha deles. Se a Alexandra capturar você, a guerra está perdida. Não posso permitir. E Sik vai ver, é só ele... que não dá na vista, ou... a gente esconde ele. Estamos ficando sem tempo. Estão caçando nossos amigos, nossas famílias, e não vão parar por aí. Ouviram o que ele disse? Isso acaba com nova ilha das minhas. Eles me querem de fora, porque eu sou o único que pode destruí-los. Jéssica. Como é que a gente vai esconder ele? Tá bom. Eu volto a lutar sem vocês, se for preciso. Eu já perdi uma cidade. Não vou perder outra. Nem eu. Sério? Vai me prender aqui contra a minha vontade. Eu te entendo, Danny. E ninguém ama mais essa cidade do que eu, mas você não pode sair daqui. Que seja. Quer mesmo fazer isso? Não. Eu não quero, mas... Se for preciso. Assim como teve que manter sua namorada em segredo... Já resolvemos isso. Não resolvemos, não. Danny, nós estamos do mesmo lado. Não está aparecendo. Não está mais. Não faz isso. Vocês precisam recuar. Você fica aqui e te mantemos seguro. Tá? Você só tem que se acalmar. Esse é o problema, Matt. Eu não quero mais essa acabou. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.